Salve Maria, nós vamos continuar a história sagrada. Eu aviso para aqueles que acompanham há pouco tempo este programa, que nós, um dos objetivos que nós temos com este programa, é dar um resumo do Antigo Testamento até o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Para as pessoas terem, pelo menos, os fatos principais da Bíblia numa cronologia, vendo como se encaixam as gerações e, sobretudo, como Deus vai escrevendo a história. Ele, Deus, a história da salvação que vai desembocar em Nosso Senhor Jesus Cristo, vai ter a sua plenitude, o seu ápice em Nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso, aqueles que não acompanharam e queiram acompanhar desde o início, sempre vão ter os programas História Sagrada acompanhada de um número. É a sequência que nós estamos tratando dos programas. Nem todos os fatos são narrados, mas os principais nós damos aqui e depois vamos aprofundando alguns pontos dessa história sagrada. Agora, nós estamos na história de Davi. O rei Davi, ele subiu ao trono, ele é rei de tudo em Israel, tanto da parte de Israel como a tribo de Judá, que também é muito importante. E agora, tudo está bem sucedido. Mas, nós vamos ter que narrar outros fatos para entendermos o que vem a seguir na história do rei Davi. Entre esses fatos, está aquela misericórdia para com a descendência de Jônatas. Eu lembro que Jônatas, filho de Saúl, foi um amigo inseparável do rei Davi. Ele, Jônatas, deveria reinar, mas ele já estava disposto a passar o trono para Davi, antes mesmo de saber que ele foi ungido rei por Samuel. Por quê? Porque via que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, estava com o rei Davi. E Davi fez uma aliança com Jônatas, com ele e com a descendência dele. Por isso, agora que está morto Jônatas, está morto Saúl e outros filhos de Saúl também morreram, sobrou um descendente chamado Meiri Baal. Esse é um menino que, aos cinco anos de idade, quando a ama que cuidava dele, ficou sabendo da morte de Jônatas, fugiu com o menino para que não fosse morto por nenhum oportunista. E na fuga, o menino acabou caindo e machucou os pés, portanto, tornou-se aleijado dos pés. Mas Davi restituiu as terras que eram de Saúl para Meiri Baal. E pediu ainda que uma outra família, cujo patriarca era Siba, que cuidasse ele, seus quinze filhos de Meiri Baal e sua família. E dessem todos os privilégios à família de Meiri Baal, como davam para Saúl. Isso porque, em honra àquela aliança que Davi fez com Jônatas. Além desse ato de misericórdia, nós vemos Davi, ele é uma pessoa íntegra. Davi é aquele rei que, antes mesmo de ser rei, tomar posse do reinado, foi ungido pelo Senhor. Ele era rei antes, mas ainda não tinha assumido a posse. Ele foi íntegro, não quis ferir Saúl. Ele, por duas vezes, teve a oportunidade de matar o rei Saúl. Não o fez. Por quê? Por causa de sua integridade, por causa de seu amor a Deus. Ele respeitava essa hierarquia que estava posta antes dele. Ele que foi íntegro, até este momento na vida, ocorreu um fato que vai trazer muitos sofrimentos para o rei Davi. E esse fato vai se iniciar com uma guerra contra os Amonitas. Que povo é esse Amonitas? Nós já vimos na História Sagrada, que provavelmente ele surgiu da família de Lot, que era sobrinho de Abraão. E onde ficavam os Amonitas nessa época do rei Davi? Eu indico agora no mapa, brevemente. Os Amonitas, aqui é quando Josué conquistou a Terra Prometida. Nessa época do rei Davi, os Amonitas ficavam nessa região. E morreu o rei Amonita nessa época. O rei Davi mandou uma embaixada para conversar com o filho do rei, para dizer que eles estavam dispostos a continuar aquela aliança, aquele pacto que tinham feito com o pai do rei de Amon. Só que o filho, consultando os anciãos dos Amonitas, ele percebeu, quer dizer, disseram para ele, e ele concluiu dessa forma, que na verdade o rei Davi estava mandando espiões. Não era uma embaixada, mas eram espiões para depois fazer um ataque contra Amon. Então, os Amonitas, antes mesmo que Davi tivesse a oportunidade de dar qualquer outra explicação, tomou estes embaixadores, rasgou metade das vestes deles, era uma espécie de ofensa naquela época, e rapou metade da barba deles. E com isso eles ficaram humilhados, a barba, símbolo, varonil, e como que eles estavam desonrando a embaixada do rei Davi. Esses voltaram até a cidade de Gilgal, que fica próximo do rio Jordão, e ali permaneceram até crescer a barba. Tudo foi narrado ao rei Davi, e ele mesmo pediu para que essa embaixada ficasse ali e se recuperasse desse golpe que sofreram, esse golpe contra a sua honra. Mas Amon não parou por aí. Eles também armaram um exército muito grande, entre Amonitas, inclusive contrataram mercenários entre os arameus. Muitos, cerca de 20 mil dos arameus foram contratados, e outros povos ainda para fazer um imenso exército contra Israel. De onde eram os arameus? Mostra também no mapa, para nós acompanharmos um pouco mais. Nessa época, os arameus correspondiam mais ou menos a este território. Eles se juntaram com os Amonitas e partiram em guerra contra Israel. Israel derrota esse exército. Os arameus fogem, buscam reforços para além do Eufrates, que vai ficar mais ao norte ainda, junto a um grande exército. E mesmo assim, o exército do rei Davi derrota os arameus, matando mais de 40 mil homens nessa batalha, destruindo mais de 700 carros de guerra. E assim, nunca mais os arameus e os Amonitas, por essa época, vão combater contra o rei Davi. Mas, surgiu, pouco tempo depois, uma outra desafensa com apenas uma cidade dos Amonitas. E Davi manda uma parte do seu exército e diz a escritura, era o início do ano, a época em que os reis costumavam fazer guerra. É importante isso. A época em que os reis costumavam fazer guerra. Aí, nessa época, Davi não foi para essa guerra, que era uma guerra menor. E ele ficou em seu palácio. E agora vem um fato que vai marcar a história do rei Davi. Vai marcar, inclusive, a história de Israel. Pois, muitos descendentes vão estar envolvidos com o que vai se passar agora. Era o entardecer, quando Davi levanta de sua cama e passeia pelo terraço de seu palácio. E ali ele avista Betsabeia. Era a mulher de Urias, o Eteu. O restante da história nós já conhecemos. Davi pecou. E ele quis dissimular o seu pecado, uma vez que Betsabeia, ela concebeu e daria à luz um filho para Davi. Davi manda chamar Urias do campo de batalha. Era um fiel soldado seu. E manda que ele fosse para casa, a fim de que fosse disfarçado esse crime do rei Davi e que o filho que nasceria pareceria que fosse de Urias e não do rei Davi. Acontece que Urias era fiel. Ele não quis ir para sua casa naqueles dias que Davi o chamou do campo de batalha. Por quê? Ele dizia, Urias, eu vou voltar para minha casa, tomar vinho, dormir numa cama confortável, enquanto os servos de meu rei dormem em chão de terra batida, em tendas, passando frio e combatendo? Não. Eu vou estar aqui com o mesmo espírito de combate com que eu estava no acampamento dos israelitas contra o território de Amon. Que bonito. Nós vamos fazer uma comparação daqui a pouco a respeito dessa reação de Urias e da reação do rei Davi. O que Davi faz? O rei Davi, ele tenta mais alguma vez convencer, persuadir Urias a descer a sua casa, mas ele não faz. Então Davi escreve uma carta. Escreve uma carta e entrega nas mãos do próprio soldado Urias para que fosse entregue ao comandante do combate que era Joab. E o que está escrito nesta carta? Colocai Urias, o Iteu, no lugar da batalha onde estiver o combate estiver mais forte e correr mais risco. Está bem. Então, Joab fez como o rei Davi tinha dito e num combate perto da fortaleza de uma cidade amonita, Urias tombou e caiu morto. Após isso, o rei Davi toma Betisabeia como sua esposa. E ninguém ficou sabendo. Ninguém ficou sabendo. Deus ficou sabendo da atitude do rei Davi. E diz a Escritura que o que o rei Davi fez desagradou ao Senhor. Pouco tempo depois, vem um profeta. Vem um profeta e o profeta Natan e diz para o rei Davi. Ele lança uma parábola. Que parábola era essa? Dizia a parábola. Um homem possuía muitas ovelhas e bois em suas propriedades. E seu vizinho era um pobre homem. Possuía apenas uma ovelhinha, uma pequena ovelha. E essa ovelhinha era para ele como um filho. No entanto, quando vinha um convidado à casa desse homem rico, ele ao invés de tomar uma de suas ovelhas ou dos seus bois para oferecer ao convidado, o que ele fez, ele tomou a ovelhinha de seu vizinho. Era a única que ele tinha, pois ele era pobre. E essa ele matou e entregou ao convidado. O rei Davi, quando ouviu isso, percebeu. Isso é uma mensagem de Deus. Portanto, tem um caso concreto por detrás disso. Alguém fez uma atitude parecida. E o rei Davi, indignado, diz para o profeta Natan, Este homem tem que morrer e ainda pagará quatro vezes o preço da ovelhinha. E o profeta Natan vai dizer para o rei Davi, Rei Davi, este homem és tu. O rei Davi se assustou e percebeu. Percebeu que ele tinha pecado e que Deus sabia. Nenhum pecado se oculta aos olhos de Deus. E com isso, o profeta Natan vai dar um castigo. Qual é o castigo que ele vai receber, não é da verdade do profeta, mas vai receber do próprio Deus? Eu passo a ler essas breves linhas e que vai delinear o próximo passo na história sagrada. Acompanhemos aqui. Entre a argumentação do profeta Natan vai estar isso. No capítulo 12, versículo 10. Por isso, a espada jamais se afastará de tua casa, Por que me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para fazer dela a tua esposa? Assim diz o Senhor, Da tua própria casa farei surgir o mal contra ti. Da tua própria casa farei surgir o mal contra ti. Então, o rei Davi vai pagar por causa dessa sua atitude. E tiremos um princípio, antes de passarmos por um próximo ponto. Que princípio é esse? Diz a Sagrada Escritura e nós ressaltamos isso. Na época, no início do ano, na época em que os reis costumavam fazer guerra, o rei Davi ficou em seu palácio. Portanto, nossa vida, nós podemos tirar esse princípio. A nossa vida é uma luta. É uma luta contra o pecado. É uma luta contra o demônio. É uma luta contra as nossas más inclinações, as nossas paixões. Nós temos que estar constantemente rezando e lutando espiritualmente. Aqui, no caso, era uma luta física contra os amonitas. Mas tiremos esse princípio espiritual. Se nós, como Davi, deixarmos de lutar, deixarmos de rezar, não há mal que não possa nos acontecer. Nós temos que estar todos os dias da vida combatendo contra o mal, combatendo contra o demônio, rezando, pedindo auxílio e providência. A ociosidade, o ficar sem fazer nada, o ficar sem lutar, sem rezar, é um perigo. Pois, a primeira ocasião de pecado que surgir para alguém, se ele não reza, como terá forças para vencer? Foi o que aconteceu com o rei Davi. Ele, como não estava em espírito de luta, como o seu servo Rias, que disse que mesmo voltando para o palácio, ele não desceu à sua casa, não tomou vinho, dormia no chão, porque ele estava em constante espírito de luta. representa aquele católico que, mesmo em uma época que não esteja com muitas provações, continua rezando e pedindo o auxílio de Deus. Essa é a única forma para não caíremos no mesmo erro que o rei Davi. Outro castigo ainda foi dado ao rei Davi. Que castigo é esse? Esse castigo nós veremos no próximo programa. Acompanhem conosco. Salve Maria.